E também em Guaxupé, a polícia militar conseguiu apreender 345 pedras de craque após um acidente de trânsito. Uma menor de 17 anos foi encontrada caída no cruzamento da rua Itamogi com a rua Machado, no parque dos municípios 2, e ao lado da jovem estava a droga. De acordo com o relato da adolescente, ela era passageira da motocicleta e o condutor da moto havia evadido do local após o acidente. As 345 pedras de craque estavam embaladas e prontas para a venda.